Olá, boa noite, Metrópolis começando, sextou, né? E a gente mais uma vez, juntos e juntas, a gente tá pronto aqui. Pronto pra homenagear a Clarice Lispector. Dezembro de 2020, marca os 100 anos de Clarice, né, Cunha Júnior? Exatamente, Didi, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá ligado no Metrópolis. Nós tivemos muitos lançamentos, muitos eventos ligados à Clarice. Muita coisa boa. E tem mais gente boa ainda hoje aqui no Metrópolis. O programa tá no ar. Só sei que agora eu tô até aqui a fundo nessa história. O ator Du Moscoves numa conversa sobre a série Bom Dia, Verônica e sobre violência doméstica. Tem medo de te ajudar. Bom mesmo a estar debaixo d'água, é o álbum visual da cantora Lué de Luna. Eu danço a dança das tuas marés. Os bastidores da grande final do reality Talentos. São quatro artistas maravilhosos. E as palavras de Clarice Lispector em correspondências, no cinema, no teatro. Múltiplas e enigmáticas Clarices. Aí estava o mar, a mais ininteligível das existências não humanas. E ali estava a mulher, de pé, o mais ininteligível dos seres vivos. O filme Livro dos Prazeres é uma livre adaptação do livro. Uma aprendizagem, o Livro dos Prazeres, da Clarice Lispector. Estando tão ocupada, viera das compras de casa, que a empregada fizera as pressas, porque cada vez mais matava serviço. Claro que a gente sabia que ia ser um desafio muito grande, né? Como colocar na tela do cinema um romance da Clarice? Mãos dadas. Ter razão, não ter razão, e sucumbir ao outro que reivindica. Eu sempre li muito a Clarice. Desde que comecei a fazer teatro. Comecei com Água Viva. Aí eu lembro muito desse um sopro de vida. Eu li vários romances dela. Eu fui muito conectada mais com os romances do que com os contos. Apesar de que eu tenho muitas imagens dos contos da Clarice na minha cabeça, né? O dono da casa, lembrando-se da dupla necessidade de fazer esporadicamente algum esporte e de almoçar, vestiu radiante um calção de banho e resolveu seguir o itinerário da galinha. O livro, é claro, ele é feito de palavras, né? E a nossa lore, ela é feita de silêncios. Ela é difusa. Ela é estranha. Ela é um enigma. Ela é uma sereia, sabe? Ela é um símbolo. Ela é uma mulher. Ela tá adequada à sociedade, né? Ela trabalha, ela dá aula, ela tem a escola dela, ela tem a vida dela, a prática que ela consegue dar conta. Mas ela se sente completamente desconectada. É como se ela estivesse descolada dela mesma também. Depois eu gosto mesmo de ficar sozinha. A Lore se sente muito estrangeira na própria vida, né? É verdade. Ela é uma estrangeira na própria vida. Que é o que a Clarice se sentia assim também, né? Apesar de ela nascer na Ucrânia, morou no Brasil, assumiu o Brasil como casa, mas acho que ela tinha essa coisa existencial, né? De se sentir estrangeira. O Sérgio Miriam diz assim, esse escritor de nome desagradável, certamente um pseudônimo, e não era meu nome mesmo. Ela estava escrevendo naquela época um texto que era um texto muito poético e interno. Muitas pessoas, inclusive, diziam que ela não era política, né? Porque ela escrevia sobre a alma. Antes de nós entrarmos aqui no estúdio, você me dizia que está começando um novo trabalho agora, uma novela. Não, eu acabei a novela. Que novela é essa, Clarice? Só de uma moça tão pobre que só comia cachorro-quente. Quando acordava, se sentia culpada, sem saber por quê. Talvez porque o que é bom devia ser proibido. Culpada e contente. Por via das dúvidas, se sentia de propósito culpada e rezava mecanicamente três avemarias. Amém, amém, amém. Fernando, você tem trabalhado? E, Helena? O que é que faz? Acabei de passar uma semana das piores em relação ao trabalho. Nada presta. Não sei por onde começar, não sei que atitude tomar, não sei de nada. Digo a mim mesma, não adianta desesperar. Desesperar? Desesperar é mais fácil ainda que trabalhar. Todas as cartas de Clarice Lispector. A gente lê a correspondência da Clarice, aproxima a gente da vida e da obra dela, dá a possibilidade de a gente encontrar outros caminhos. Com certeza. Primeiro porque a correspondência é um tipo de escrita que não é pensada para ser publicada. Então, ela vai revelar camadas mais íntimas dessa figura que está escrevendo. Por estranho que pareça, estou estudando o cálculo das probabilidades. Não só porque o abstrato cada vez mais me interessa, como porque eu posso renovar minha incompreensão e concretizar minhas dificuldades gerais. E permite, eu acho também, às pessoas, tanto do ponto de vista dos leitores quanto dos pesquisadores, da gente se aproximar um pouco, tirar o distanciamento, tirar essa imagem de uma mulher que é vista como um mito, impenetrável muitas vezes. Por exemplo, o meu livro, A Paixão Segundo de H, um professor de português do Pedro II veio lá em casa e disse que leu quatro vezes o livro e não sabe do que se trata. No dia seguinte, uma jovem de 17 anos, universitária, disse que este livro é o livro de cabeceira dela. As cartas com as irmãs, que ela troca com as irmãs, são de pura ternura, assim, são cartas que aproximam muito a gente desse ambiente familiar da Clarice. A gente lembra de que ela não é só uma escritora, ela é uma pessoa, ela é uma filha, ela é uma irmã, ela é uma mãe. Tem comentários, assim, muito preciosos sobre o que ela entende, o que ela espera e o que ela está buscando com a literatura. Tem uma carta que eu acho linda, que ela fala de estar buscando uma verdade filosófica, uma troca de cartas com o João Cabral, que ela está falando sobre estar tão sem inspiração, tão desmotivada, e ele vai sugerir, a gente entende que ele sugere algo como uma renovação, e ela fala algo como, mas não basta uma renovação a ponto da literatura, tem que ser uma renovação da vida, né? Como é que eu me coloco na vida de uma forma nova? Como é que eu enxergo as coisas de uma forma nova e assim consigo criar mais, né? A sua produção ocorre com frequência? Ou você tem períodos de produzir intensamente? Tem período de produzir intensamente e tem períodos e atos em que a vida fica intolerável. Uma mulher escritora. Tem um bilhete, a Lígia Fagundes Teles, de 77, que trata um pouco disso, né? Do que é ser uma escritora. Sim, esse bilhete é incrível porque ele é curtinho, mas ele é poderoso, né? Lígia, você é tão doce, escreve tão bem. Fiquei muito contente com o fato de Raquel de Queiroz entrar na Academia Brasileira de Lutras. Porque ela tá ali falando sobre o quanto ela tá feliz com a Raquel de Queiroz na Academia Brasileira de Letras, né? E fazendo várias sugestões de outras mulheres. Então ela vai falar da Dinácia Vieira de Queiroz, da Lídia Fagundes Teles, da Nélida Pinhon. O que é curioso porque, assim, de alguma forma ela tava antevendo algo que aconteceu, porque todas de fato depois entraram pra academia. E se Nélida Pinhon estivesse na academia, esta sofreria uma modificação revolucionária, pois Nélida tem coragem pra renovar. E ela faz essa crítica, né? Acham que eu tô sugerindo mulheres demais, pois eles estão em dívida com a gente. Num edifício de apartamentos, um galo. Um galo rouco. Num edifício caiado de branco, um galo vivo. Por fora a casa limpa E por dentro o grito Assim falava o livro Por fora a morte conseguida Limpa, definitiva Mas por dentro A geleia elementarmente viva Esta leitura da Maria Fernanda Cândido aconteceu durante as oficinas teóricas pro filme A Paixão Segundo GH, do diretor Luiz Fernando Carvalho, que tá sendo finalizado e deve estrear em 2021. A Maria Fernanda é a protagonista dessa nova adaptação de uma obra da Clarice Lispector pro cinema. A gente tá aqui aguardando ansiosamente. Estamos todos aguardando ansiosamente, né, Gigi? E em razão do centenário, toda a obra da Clarice tá sendo relançada pela editora Roco, aí com capas e com pós-fáceos, inéditos e tal. O último a sair vai ser agora no dia 10 de dezembro, que é a hora da estrela. E olha que legal, a editora também tá produzindo uma série em podcast com pessoas que comentam os livros da Clarice. Inclusive, o último, agora que está no ar, é com a atriz Maria Fernanda Cândido. Legal, né? Muito bom! E ainda hoje tem a cantora Lué de Luna, bela, plena aqui no Metrópolis. E no próximo bloco, do Moscovis, um dos protagonistas de Bom Dia, Verônica. Até já! Bom dia! Metrópolis de volta com uma pergunta pra você. O que você tá vendo? Que série você tá assistindo? E tem muita gente respondendo? Bom dia, Verônica. Série brasileira que tem uma temporada na Netflix de oito eletrizantes capítulos e é baseada no livro de Ilana Cazó e Rafael Montes. Um suspense policial, um thriller psicológico que tem a direção de geral de José Henrique Fonseca. A Verônica da série, vivida pela Tainá Miller, é uma escrivã da polícia envolvida em dois casos de violência contra a mulher. O ambiente da investigação, da delegacia tá muito dentro da série, mas tem, é claro, um olhar pro cotidiano de um casal, de uma mulher que sofre muitas agressões. Camila Morgado e Du Moscovi são Janete e Brandão. E o Du tá aqui com a gente pra conversar. Oi Du, boa noite! Olá, tudo bem? Tudo bem? Uma série que pegou a gente, tá todo mundo na redação assistindo. Quero começar o nosso papo. Primeiro vem de uma cena. Vamos lá? Tem certeza, tem certeza. Daqui a pouco você vai conseguir me dar um filho. Você é a mulher da minha vida, Janete. Você é a mulher da minha vida. No dia da gente tem que tentar fazer as coisas direito. Se é pra fazer, faz direito. Se é pra fazer merda, Janete, você faz direito. Du, esse personagem, a gente separou aí duas cenas que mostram ele muito gentil com a mulher e depois, nesse momento de tensão, de violência, você vê que ela tá presa num ciclo, a partir desse homem ali que vai envolvendo essa mulher. E eu sei que você teve que ter um exercício pra se aproximar dele, de não julgar, porque é difícil. Porque eu tô olhando pra você aqui e já tô, assim, com tudo revirado aqui. Como é que foi pra você construir esse personagem? Esse conselho pra não julgar o personagem me foi dado pela Ilana, né? A Ilana Kazoi, que é uma das autoras do livro e também da série, da adaptação da série. É muito difícil, né? Porque a nossa intenção, tanto dos autores, imagino, como do Zé Henrique e da equipe do Zé, de criação, a Marina Franco, figurinista, eu, né? A nossa opção é que a gente conseguisse criar um personagem que não fosse caricato, né? Que fosse um personagem próximo da gente, que eu acho que torna tudo mais assustador e mais urgente. Que a gente conseguisse se aproximar a esse Brandão de vários casos que a gente conhece e de casos também de violência doméstica, como é o caso do Brandão e da Janete, onde a Janete, vítima, todas as Janetes por aí, as vítimas, todas que a gente tem, que não se reconhecem como vítima, né? E ao se reconhecer como vítima, a dificuldade que essas mulheres têm de conseguir quebrar esse ciclo, né? E conseguir dar um fim nessa relação, primeiro pelo reconhecimento, segundo, de ter coragem de romper, o ímpeto de ir procurar alguém. E quando acontece tudo isso, ainda tem um momento em que ela é recebida na delegacia, de uma forma discriminatória mesmo. Inclusive, a gente até separou a Camila falando um pouco sobre essa construção dessa personagem. Vamos lá. Eu sou Verônica Torres, eu trabalho com o delegado Wilson Carvana. Tem muita mulher em casa nesse momento com medo de denunciar, medo de pedir ajuda. Quando a gente encontra a Janete, a gente já encontra uma mulher que está extremamente, assim, desesperada. Ela está confusa, ela gosta dele, ela tem raiva dele. Está assistindo o quê? Nada que preste. Nunca uma emoção somente, sabe? São várias ao mesmo tempo. Ter essa mulher, entender que ela precisa tomar coragem, fazer uma denúncia, é um passo muito delicado para se dar. A Janete é uma figura que desperta quase que uma certa obsessão na Verônica. Oi. A Verônica tem uma extrema empatia com aquela personagem, que também está aprisionada. Eu quero ouvir a sua história, Janete. À medida que a Verônica vai investigando o caso Janete, aí ela entra no terreno perigosíssimo do Brandão. Olha o Brandão aqui com a gente. Pois é. Essa cadeira do depoimento delas é ótimo, porque essa cadeira é a cadeira onde eu coloco, onde o personagem coloca a Janete sentada, né? Ah, e aí você, olha só, você observando aí. E a gente vai começando a perceber, sem dar spoiler, que é um homem, um Brandão, é um psicopata. Um pouco, você vê que ele tem, assim, essa violência nele. Mas esse homem agressor não é sempre um psicopata, né? E tem uma coisa interessante, é que a sociedade, a gente vai vendo isso na série, a gente vê isso no dia a dia, a sociedade ampara esse agressor, de alguma forma, né? As instituições, a sociedade, a cultura machista, a cultura do estupro. Você não acha, Moscovitz? Não, não acho, não. Eu tenho certeza disso. Infelizmente, a gente vive numa engrenagem mesmo, já de muito tempo, essa engrenagem cultural, sociocultural que a gente vive, totalmente machista, onde a gente não se percebe machista, né? Onde a gente não se percebe opressor. A questão toda é essa, a gente tem que rever e tem que ficar atento a isso tudo. E começar a quebrar esse lugar nosso, que é nosso mesmo, né? Não é totalmente ativo, são relações estabelecidas, né? E relação é sempre ação e reação, né? Du, muito obrigada, foi um prazer falar com você. Obrigado a vocês, foi uma delícia, obrigado. Obrigada. Bom, a gente vai para o intervalo agora, mas no próximo bloco tem muito mais, né, Cunha Júnior? No próximo bloco nós temos Miguel Falabella, Marisa Horti, a cantora Lued Luna, que foi para a África, no Quênia, filmar um álbum musical. Pela miríade dos seus olhos mansos Desperta tanto brilho, tanta beleza Notícia quente das artes visuais. A Bienal de São Paulo anunciou hoje a realização de uma amostra que antecipa a sua exposição principal adiada para o ano que vem por causa da pandemia. Serão 21 artistas e será inaugurada no dia 14 de novembro com o título Vento. A amostra contará também com artistas consagrados, como a japonesa Koki Tanaka, até nomes em ascensão, como a pintora brasileira Alice Shintani. Os assuntos em discussão são necessários, colonialismo, saberes ancestrais e também o poder da circulação de imagens. É no pavilhão Titílio Matarazzo, no Parque do Ibirapuera de Graça, com agendamento pelo site da Bienal. Música A cantora e compositora Lued Luna escolheu o Quênia, na África, e sua terra natal, a Bahia, como cenários do álbum visual Bom Mesmo É Estar Embaixo d'Água. Esse nome é muito lindo, né? É o segundo trabalho da Lued, que estreou em 2017 com Um Corpo no Mundo. E olha só, um pouco antes de embarcar para o continente africano, a Lued descobriu que estava grávida. E isso, é claro, muda tudo, né? Música Eu tô trabalhando Um Corpo no Mundo já há três anos, né? E nesse processo eu me permiti experimentar. Eu estou muito feliz de estar aqui esta noite. Espero que você goste. Vamos lá. Música Nessas viagens, nas turnês nacionais, internacionais, enfim, muita história aconteceu nesses três anos. Essas canções foram nascendo. Eu danço a dança das tuas marés, eu danço a tua dança. Então, Bom Mesmo É Estar Embaixo d'Água foi nascendo no processo. Você é maré morto, você é maré mansa, você é poçã d'água, ai, ai, ai. Por isso também criar um álbum visual, e de novo com a Joyce Prado, sua parceira desde o primeiro disco, que é uma cenestra fantástica. Me dá um pedaço do seu amor? Só um pedaço mesmo. Eu percebi que as canções eram sobre histórias, né? E também eu já estava percebendo essa dinâmica da música, né? É uma tendência hoje a gente caminhar junto com o áudiovisual. Eu acho que a Joyce tem um olhar muito sensível, e pra mim faz muito sentido ser a Joyce por ser esse olhar feminino, por ser esse olhar negro, sabe? Então, é como se ela fosse uma extensão da minha música, assim, né? O que ela produz em imagem. Eu fui olhar, tem muitas compositoras também, então trazer essa variedade, essa riqueza do afeto da mulher negra, como foi esse processo. Foi proposital, né? Essa busca por outros olhares e, enfim, e outras vozes, né? Eu descobri a gravidez e já tinha todo um planejamento de disco. Eu me senti muito mais criativa, muito mais produtiva, muito mais inventiva. E eu acho que tá muito ligado com essa energia que tava sendo gerada aqui, né? No meu ventre. A gente acabou aproveitando essa narrativa pra usar no filme, assim. E você vai me pagar Cada lágrima que eu chorei Eu guardei só pra te dar E você vai beber No inferno No inferno E atenção, atenção, porque amanhã é a grande final do Talentos, que é o reality da TV Cultura, que vai revelar um novo nome aí do teatro musical. Na mesa de jurados só tem fera, hein? Olha aqui. Miguel Falabella, Cláudia Raia, Marisa Oti e o diretor José Posse Neto. E é claro que o Metrópole estava lá, nos bastidores. Essa temporada foi uma novidade pra todo mundo, por conta desse momento pandêmico que a gente tá vivendo, então a gente foi aprendendo a fazer o programa no decorrer da temporada. É um novo programa dentro do programa, né? A gente tá trazendo os meninos aqui, a gente tem uma mecânica toda nova. Minha primeira vez como jurada na vida. Mas eu tô francamente com medo, gente, de cometer alguma injustiça, mas muito curiosa. Merícia, Fernanda, Fábio, Aldoza. São quatro artistas maravilhosos, cantores, intérpretes, atores maravilhosos. Hoje é uma missão impossível quase, porque a qualidade dos participantes de toda essa nova edição me chocou. É muito difícil pra gente, ao mesmo tempo é muito gratificante. Não tem como não ficar nervosa nesse momento, mas acho que faz parte do processo. Eu acho que se não tivesse nervosinho antes, tem alguma coisa errada. O que é ganhar é toda essa experiência que a gente tá tendo, assim, esse amadurecimento artístico, pelo menos pra mim. Eu sou muito nova no teatro musical. Foi uma grande oportunidade de eu desenvolver esse presente que eu ganhei. A gente tá conhecendo esses jurados agora, então eu acho que o mais importante é a gente fazer um bom show hoje. Porque estamos todos matando a saudade do teatro musical. De me deixar maluca. Eu consegui, então, chegar na final pra mim já é um prêmio, não é frase formada, é realmente verdade. E eu tô muito feliz, sabe? A gente já ensaiou, então agora já tá escrito, o que tiver que acontecer vai acontecer e agora é só diversão. Óbvio que bate o nervoso, óbvio, mas a gente agora tem só que se divertir. Eu acho mais importante do Talentos, não só é... Hoje é um dia especial porque é a finalíssima, mas o projeto como um todo é um projeto brilhante. Incentivar o desenvolvimento de técnica e de uma formação específica, fundamental. Parabéns a todos. Bom, vocês lembram que eu avisei que nós teríamos muitas surpresas no programa hoje. E o vencedor da finalíssima de Talentos é... Amanhã, te espero às 10h15, aqui na TV Cultura. Não perca. Eu espero você. E a Mostra de Cinema de São Paulo está chegando na sua reta final. E como a Mostra este ano é online, a gente pode ver de qualquer lugar do Brasil, né? Então é só acessar lá no site da Mostra, ver o título que você quiser, paga R$ 6,00, que é um preço super camarada. E você poderá assistir a um filme antes de todo mundo aí, em todo o Brasil. Eu tenho duas dicas bem legais pra vocês de documentários. Um se chama Coronation, que é do artista, ativista Ai Weiwei, que é bem conhecido aqui no Brasil. O documentário retrata o lockdown da cidade de Wuhan, na China, que foi a primeira a ser fechada devido ao coronavírus. Pouco se sabe do que aconteceu lá em janeiro, né? Quando tudo estava começando. Porque o governo chinês censura qualquer divulgação. O Ai Weiwei dirigiu à distância, fora da China, vários voluntários que estavam vivendo o início da pandemia, né? E o resultado é realmente surpreendente, vale a pena. Um outro documentário que eu super recomendo pra vocês é Kubrick por Kubrick. Exatamente, é um documentário em que a gente se aproxima do Kubrick. Kubrick não dava entrevista pra ninguém, né? A não ser pra esse cara aqui, o Michel Simon, que é um cara francês, que tinha uma proximidade com ele. E aí ficou descobrindo muita coisa dos bastidores dos filmes do Kubrick. Tem a entrevista com o Kubrick, tem os atores falando sobre como é que era nos filmes. Olha, vale a pena. Basta chegar lá, então, no mostraplay.mostra.org. Vamos ver, então, o trechinho do filme? Vamos, vamos sim. Eu vou aproveitar pra me despedir de vocês. A gente se vê de novo na segunda-feira, no mesmo horário, 7h25 da noite. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.